Olá, Jorginho 2! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, nós iremos usar o nosso livro didático do volume 2. Iremos colocar na página 128. Página 128. Do sentido da audição. Audição. A orelha é o órgão deste sentido. Perceba a paisagem sonora do ambiente que você está agora. Preste bastante atenção agora. O que vocês estão conseguindo ouvir? Converse com a família sobre os sons que você consegue escutar aonde você está. E de onde eles vêm? O que você está conseguindo ouvir agora? De onde vem este som? Converse com a família. Bingo sonoro. Esse bingo sonoro, turminha, nós iremos realizar na nossa aula síncrona. Então, vocês irão fazer assim, olha. Nós temos estes desenhos aqui. Vocês irão escolher quatro destes desenhos. Quatro desenhos diferentes. E irão desenhar um em cada quadradinho branco. Olha só. Nós temos uma galinha, nós temos chaves, tambor, as mãos, uma abelha, um violão, o cachorro, o leão, o papagaio, uma ambulância e um celular. Vocês irão escolher quatro imagens dessas, olha. E irão desenhar dentro dos quadradinhos. Desenhem com lápis de escrever e depois pintem com lápis de cor. Combinado? Aí, no dia da nossa aula síncrona, a Pro vai estar avisando antes e nós iremos brincar com este bingo aqui. Ok? Vamos virar a página agora para a página 129. Página 129. A linguagem dos sinais. Há crianças que não podem escutar e para se comunicar precisam aprender a linguagem dos sinais. Para muitas pessoas ou curiosos, a linguagem dos sinais é bonita e fascinante. Para os surdos, a linguagem dos sinais representa o modo de viver suas relações sociais com os amigos, com a família e com o mundo. Então, olha só, turminha. As pessoas surdas, elas usam a linguagem de sinais. Há linguagem de sinais para poder se comunicar. Siga as orientações do professor e brinque com a família, dê imagem e ação das histórias. Então, vocês irão fazer assim. É um jogo igual a mímica. Vocês conhecem a mímica. Vocês irão fazer uma mímica de uma história. Ou a família irá fazer a mímica para vocês adivinharem. Ou vocês irão fazer uma mímica de uma história para que a família possa adivinhar. Então, vocês irão brincar. Não pode falar nada. Nem fazer sons. Apenas fazer gestos para que a família descubra qual é essa história. E depois a família irá fazer uma mímica de uma história para que vocês descubram que história foi essa. Por fim, vocês irão fazer um registro aqui. Qual foi a história que a sua família representou? Escreva o título aqui. Então, com a ajuda da família, vocês irão escrever o título da história. Se tiver mais de uma história, pode escrever aqui o nome das histórias. Que vocês brincaram na brincadeira da mímica. Combinado, turminha? Vamos virar a página agora para a página 130. Página 130, turminha. Falando com as mãos. Exercício 1. Represente como souber. Por meio de gestos, sem falar e sem desenhar. As seguintes palavras. Então, vocês irão representar por meio de gestos. Usando apenas as mãozinhas. Como que vocês representariam a palavra borboleta? Com as mãos. Como seria borboleta? E a palavra casa? Como que vocês representariam a palavra casa? Sem falar. Sem fazer barulho. Apenas com gestos. E a palavrinha palhaço? Como que vocês representariam? A palavra palhaço. Apenas com gestos. Apenas com gestos. Como que seria? Então, vamos lá, turminha. Olha só o da PRO. Borboleta. Tem alguma outra maneira diferente que vocês encontraram para representar a palavra borboleta? E casa? E vocês? Como que vocês representaram a palavra casa? Tem também a palavra palhaço. Como que vocês representaram? Cada um conseguiu fazer de um jeito, né? Alguém fez igual a PRO? Nós representamos apenas com gestos. Agora o exercício 2. Agora, recorte as imagens que correspondem a cada palavra na língua de sinais. Colhas, colhas, nos quadros correspondentes. Então, olha só. Esse primeiro aqui, ó. Este menininho. Segurar o nariz com todos os dedos. Ele está segurando o nariz com todos os dedos. O que será que ele está representando? A borboleta? A casa? Ou o palhaço? O que vocês acham? Ele está representando o quê? Vocês irão recortar com a ajuda da família o quadradinho. Irão colar aonde vocês acham que é a resposta certa. Borboleta, casa ou palhaço? Aí, esse menininho aqui, ó. Balançar as mãos como asas. Balançar as mãos como asas. Será que ele está representando a borboleta? A casa? Ou o palhaço? Vocês irão colar aonde vocês acham que é a resposta certa. E a menininha? Simular a forma de telhado. Será que ela está representando a borboleta? A casa? Ou o palhaço? Vocês irão colar aonde vocês acham que é a resposta correta. Ok, turminha? Vamos virar a página agora. Página 131. Exercício 3. Observe o alfabeto da língua dos sinais. Olha só, turminha, que legal. Essa aqui, olha, é o alfabeto da língua dos sinais. Cada sinal representa a letrinha, olha. Tentem fazer em casa, junto com a família, imitando, olha, a maneira que está as mãozinhas. Cada mãozinha representa a letrinha, olha. Cada gesto da mãozinha representa uma letrinha diferente. Aqui nós temos todo o alfabeto. Do A ao Z. Agora, escreva as palavras que as mãos nos mostram. Então, olha só, turminha. Aqui a primeira, olha. Essa mãozinha aqui, deste jeitinho, aonde que ela está aqui? Vocês irão encontrar essa mãozinha, irão ver qual a letrinha da mão, olha. A mão está igualzinha, vocês irão ver qual a letrinha e irão fazer a letra aqui. Aí, irão ver dessa, dessa e dessa. Vocês irão colocar cada letrinha que irá formar uma palavrinha. Viu só que legal? E o mesmo vocês irão fazer aqui, aqui e aqui. Mas tem que prestar bastante atenção. Olha só essa mãozinha aqui, olha. A maneira que a mãozinha está. Vocês têm que vir e ver qual a mãozinha que está igualzinha e a letrinha que está embaixo, olha. Aí, irá copiar a letrinha aqui. Quando fizer a letrinha de todas as mãozinhas, vai formar uma palavrinha. Aí, vocês irão ver qual foi a palavrinha que formou. Viu só, turminha? Que legal! Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Vocês sabiam que existem pessoas surdas? Pois é. E elas se comunicam através da Libras. Assim como estou falando com vocês. É uma língua muito importante. Procurem saber mais com a família de vocês. Durante as aulas, saberemos mais sobre isso. Por enquanto, continue se cuidando. Logo estaremos juntos. Grande beijo! Viram só, turminha? Como é interessante a linguagem dos sinais? É uma linguagem diferente, onde as pessoas surdas podem se comunicar. Vocês gostaram? É isso aí, Jardim 2. A nossa aula de hoje termina aqui. Eu espero que vocês estejam gostando de aprender um pouquinho mais sobre os cinco sentidos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!